Pra você que acompanha com a gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que a gente tá indo pra última luta de hoje aqui no judô. A notícia boa é que é Rafaela Silva disputando a medalha de ouro na categoria até 57 quilos. Vai encarar a argentina Brisa Candela Gomes. E vem a maior da categoria até 57 quilos. Vem Rafaela Silva, arbitragem da mexicana Elisabeth Gonzalez. Mais uma vez, arbitragem do circuito mundial ao som de can't stop do Red Hot Chili Peppers. Vem para o tatame Rafaela Silva de branco. Essa é um fenômeno. Rafaela Silva do Brasil está no tatame. É, e quando ela tá com essa cara aí, é difícil de figurar, né? A Rafaela, quando tá com essa determinação aí, fica muito complicado. Então, tem tudo aí pra ir pra cima da Argentina e não dar chance. Vamos torcer. Aí a Brisa Gomes. Pra encarar a Rafaela Silva, temos um Brasil e Argentina na final da categoria até 57 quilos no judô. As atletas se cumprimentam e está valendo. Vale ouro para a Rafaela Silva nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Argentina tenta a pegada mais por dentro. A Rafa não te mata, meu Deus do céu! Em 10 segundos, o Vasari da Rafa subiu no ultimato. A Argentina virou um peão e foi de lado por muito pouco. Não veio o Ipom. Tenta subir a pegada de novo a Rafa. A Argentina tenta matar a mão da Rafaela Silva. Já começou a milhão. A nossa campeã mundial. Tenta subir de novo a pegada da Rafa. Vai até a faixa da Argentina. Tem controle da mão esquerda. Tenta entrar de novo a Brisa por ali. Passou apenas como uma Brisa na frente da Rafa, Leandro. Pois é. A Rafaela já começou com tudo, né? Não teve muito jeito ali. Já chegou atropelando a Argentina. Já tem uma baita vantagem. E agora a Argentina vai ter que se abrir. Aí para a Rafaela é tudo o que ela precisa. Ela que é muito inteligente, né? Ela consegue manter e comandar muito o ritmo da luta. Agora a missão da Argentina que já era muito difícil se tornou extremamente difícil. A Argentina girou no ar igual um eixo de caminhão. Ela deve ter dado umas três voltas no ar. No skate era 720, Guilherme. Pois é. A técnica foi tão forte que passou do ponto, né? Essa que é a realidade. Então a Rafaela nem conseguiu ter tanto controle ali. Por isso que acabou não sendo o ponto. Vai tentando novamente achar a distância. A Brisa. A Rafaela fica com a gola direita da Argentina. Tem manga e gola a Rafa. Tenta entrar da Argentina. Tem o segundo vazário. É Rafa no contra-ataque. É medalha de ouro para o Brasil. É medalha de ouro para a gigantesca Rafaela Silva do Brasil. Era a favorita. Teve o domínio. Em 10 segundos o Vasari. E aí, meu amigo, para escalar a montanha que se chama Rafaela Silva. A Argentina não tinha condição. Rafaela Silva, você é monstruosa. Campeão dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Que orgulho. Que orgulho narrar mais uma conquista de Rafaela Silva. Um fenômeno. Uma lenda do judô brasileiro. Rafaela Silva é medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. 2023, Guilherme. É, ela começou com aquele ultimata já, avassalador, um vazário. Depois, a Argentina teve que abrir, né? Ela tentou um golpe de quadril ali contra a Rafaela. Só que a Rafaela já estava naquela posição que ela gosta de ficar. Ela recebe a entrada da adversária, só que contra a golpeia. Então, a Rafaela conseguiu fazer bem a reversão ali. Que fez questão, que é importante, né? De dar um toque com a perna também. Caso contrário, não seria considerada uma pontuação. Então, a Rafaela foi inteligente, determinada. Conseguiu... Ela, na verdade, atropelou no dia de hoje, né? Essa que é a realidade, Rafaela. Não teve ninguém que chegasse perto dela, que arranhasse. Então, título conquistado. Título que faltava no currículo da Rafaela. Parabéns, Rafaela, que é lá do Flamengo. Que está trazendo essa medalha de ouro lá para a equipe do Flamengo. Uma equipe que está começando um trabalho. Já tem algum pouco tempo. Tem um pouco tempo, tem mais ou menos um ou dois anos. Um trabalho consistente ali, com um pessoalzinho de base. E tem a Rafaela como centro ali, né? Como alguém importante. Uma referência para trazer as outras gerações. Então, parabéns para a Comissão Técnica de Atenção do Flamengo. Para a Rafaela. Que, mais uma vez, conquista pela primeira vez a sua medalha de ouro em Jogos Panamericanos. A Rafa é outro nível, Guilherme. Se a gente somar aqui as três lutas da Rafa na competição, não deve dar nenhuma. Não deve dar nem quatro minutos. Porque atropelou o caminho inteiro. O caminhão, Rafaela Silva, é uma lenda do judô nacional. Uma lenda do judô mundial.